O abrigo espírita Oscar José Pitã foi fundado no dia 28 de agosto de 1949, na cidade de Santa Maria, no bairro Chata das Flores. O abrigo é uma instituição de longa permanência de idosos, uma ILPI, e possui o Certificado de Entidade Beneficiente de Assistência Social, o SEBAS. Somos reconhecidos de utilidade pública estadual e municipal. Temos, por finalidade, o amparo à pessoa idosa em situação de vulnerabilidade social de ambos os sexos do município de Santa Maria e região. Os nossos moradores recebem atendimento integral, incluindo moradia, alimentação, vestuário, assistência médica, odontológica, fisioterápica, atividades lúdicas e promoção social. A instituição visa atender os moradores, proporcionando-lhes, assim, bem-estar e qualidade de vida, fornecendo um atendimento que venha a garantir suas necessidades primordiais. Trabalhamos para que os idosos, embora institucionalizados, possam manter integridade física, psíquica, relações sociais e afetivas, e serem considerados como cidadãos de direito. Toda ação que se faz com amor transforma vidas. Destine seu imposto de renda para as entidades de Santa Maria. A minha destinação ajudou a pagar o salário de pessoas que cuidam da Dona Elva, que já cuidou de tanta gente ao longo da sua vida. O valor destinado é abatido na declaração do seu imposto de renda. Caros irmãos, caras irmãs de Ideal Espírita, é com muita alegria que iniciamos neste momento mais um trabalho de exposição doutrinária do nosso querido abrigo, espíritas, cargos, épica. Sejam, pois, todos muito bem-vindos. Como é de praxe, nós vamos fazer uma rápida leitura para a nossa harmonização íntima. Na sequência, então, faremos a prece e passaremos a palavra para o nosso expositor do dia de hoje. A leitura vem da carta de Efésios 6, 10. Diz Paulo de Paz, na comunidade de Éfilo. Fortalecei-vos no Senhor. E o benfeitor Emmanuel diz assim. Há muita gente que se julga forte nos recursos financeiros que surgem e fogem, na posse de terras que se transferem de dona, na beleza física que brilha e passa, nos parentes importantes que se transformam, na cultura da inteligência que muitas vezes se engana, na popularidade que conduz à desilusão, no poder político que o tempo desfaz, no oásis de felicidade exclusiva que a tempestade destrói. Sim, há muita gente que supõe vencer hoje para acabar vencida amanhã. Todavia, somente a consciência edificada na fé, pelos deveres bem cumpridos à face das leis eternas, consegue sustentar-se invulnerável sobre o domínio próprio. Somente quem sabe santificar-se por amor encontra a incorruptível segurança. fortaleçamos-nos, pois, no Senhor, e sigamos de alma erguida para a frente, na execução da tarefa que o Divino Mestre nos confiou. Então, com estas palavras do benfeitor Emmanuel, nós convidamos a todos neste momento a nos unirmos entre elas com o coração voltado ao nosso Mestre querido, agradecendo pela oportunidade de aqui estarmos, uma vez mais, para reflexões a respeito do seu Evangelho de amor, a luz da nossa querida doutrina do Espírito. Por isso, rogamos, Mestre querido, uma vez mais, o amparo e a proteção dos benfeitores espirituais para que tenhamos um bom encontro com boas reflexões e o nosso querido amigo Júlio receba do alto as inspirações e as intuições para trazer as suas palavras com as reflexões de todo o Evangelho, como sempre o faz de forma tranquila e no faz. Assim, Mestre querido, muito agradecido, em pelo nome, nós iniciamos os trabalhos de hoje. Que assim seja. Um bom dia, então, queridos amigos, queridos irmãos. Agradecemos pela oportunidade de podermos trazer, como disse o Tarcísio, algumas reflexões que possamos interiorizar ou interiorizá-las para que coloquemos no nosso dia a dia de forma consciente, saudável e assim conseguirmos vencer as atividades, as ocupações do nosso dia a dia. Jesus, em uma de suas colocações, como tantas, que nos fazem refletir profundamente, que nos deixam à vontade no sentido do livre arbítrio, que nós façamos, que nós resolvamos tudo aquilo que ainda nos afeta de uma forma ou de outra, muito mais no sentido, se assim podemos dizer, de desequilíbrio, de negatividade, que ainda assola muito a humanidade, os seres humanos ainda nas suas propostas, muito pueris, muito infantis, deixando à mercê tudo aquilo que trazem no seu íntimo, que trazem na sua bagagem espiritual, aqueles registros divinos que estão na mente de cada um de nós. E essa chamativa dele nos diz, vinde a mim todos vós que sofreis que eu vos aliviarei. Então, já nos dá exatamente uma proposta de consolo, de proteção, de segurança, mas muitas vezes nos esquecemos de como praticar, de como agir, sob essas condições todas. E ele, o mestre amigo, o consolador que Deus enviou a todos nós, e que, mesmo ainda, esses tempos já passados, segundo o nosso calendário humano, dois mil e vinte e dois anos, as coisas que ele, ou as citações que ele nos deixou, ainda não sabemos interpretá-las, ou muitas vezes se interpretamos, independente de rótulo religioso, nós ainda levamos muitas delas, como se diz, ao pé da letra. por isso, ainda, os conflitos exteriores, os conflitos mais ainda íntimos, interiores, que, nesse todo da humanidade, nessas relações, e muito mais ainda pelos pensamentos que divagam, que se chocam no todo universal, deixam exatamente a todos nós, numa proposta, numa condição sempre de questionamentos, por isso, nos tornamos, então, igual a crianças, igual a criança, que tudo quer saber, para que isso? Para que serve? Onde é que põe? todos nós sabemos como adultos, por quê? Porque elas estão despertando para o conhecimento, elas estão despertando para a vida, e tudo aquilo que as rodeia ainda é muito novo, é uma novidade constante para eles, como também, logicamente, já passamos por essas fases, mas que, em alguns aspectos, nós, quando temos os nossos questionamentos, ainda nós queremos respostas muito rápidas, muito urgentes, ou emergentes, quer dizer, eu questiono Deus a todo instante, converso com Jesus na minha intimidade, peço muitas coisas, e não sou atendido, por que será tudo isso? será que eu sou diferente em não receber as dádivas divinas assim, naquele momento que eu estou precisando, que eu estou necessitando? Todos nós sabemos nas propostas divinas que temos os mesmos direitos, temos as mesmas obrigações, mas nos falta ainda aquele discernimento, aquela condição de enxergarmos as coisas no sentido positivo, então por isso que Jesus veio trazer a todos nós também uma chamativa fundamental, que tivéssemos olhos de ver e ouvidos de ouvir, ou seja, e mesmo diante de todas as dificuldades humanas, de todas as dificuldades do nosso mundo, do nosso planeta, mesmo que enxerguemos só coisas negativas, só desavenças, e também questionamos a Deus, por que tudo isso, meu Deus? Por que que o senhor deixa os seus filhos sofrerem? Por que que uma faísca da tua luz, tu não faz com que tudo isso seja amainado, seja desfeito por total? Mas também se pararmos um pouquinho e analisarmos a resposta para aquele que é consciente de tudo isso, ou por que está acontecendo, ou por o que que aconteceu? Nós espíritas temos a resposta de imediato, ainda estamos em uma proposta, em uma fase energética, vamos assim dizer, vibracional, ainda muito pesada, porque ainda necessitamos destas fases, destas condições que nos levam muitas vezes a quase cairmos em tentações, ou às vezes caímos em tentações da matéria e no sentido espiritual, porque sabemos muitas vezes, ou temos o conhecimento da ciência, temos o conhecimento das coisas humanas, sabemos como buscar, como resolver facilmente, mas, ao mesmo tempo, nos sentimos fragilizados, nos sentimos muito pequeninos diante das propostas, como dissemos, íntimas, no lado espiritual, porque ainda nós não nos conhecemos, não sabemos o que estamos realmente fazendo, ou por que estamos passando mais diretamente essas crises aqui na Terra, por que temos que enfrentar tudo isso, por que comigo acontecem situações diferenciadas, parece que as coisas pesadas estão pendendo mais para o meu lado que para outros, por que que outros vivem na abastança, por que que muitos vivem felizes, alegres, cantando, e outros bem o oposto, bem ao contrário, mas também nos esquecemos, por isso então, mais uma vez, a chamativa de Jesus, olhos dever, e tudo aquilo que o nosso olho físico enxerga, muitas vezes é figurativo, muitas vezes é apenas para fazermos comparações, e logicamente tirarmos proveito, porque tudo na vida é aprendizado, tudo na vida faz com que façamos exatamente aquilo que está dentro do nosso contexto, então, essas aparências que o nosso olho, como dissemos, físico enxerga, são passageiras, como a dor, o sofrimento no sentido geral, mas estamos vendo que aquela busca íntima, que aquele que está alegre externamente, na fisionomia física, e para ele tudo é felicidade, porque tem tudo sobrando ao seu derredor, mas intimamente, às vezes a pessoa está em dificuldade, então, nós não podemos fixar o nosso olhar apenas nas coisas físicas, apenas nas coisas materiais, é muito mais do que nós imaginamos, que aquele lado íntimo está exatamente na proposta muito individual e que muitas vezes nem nós sabemos saber o porquê das nossas diferenças ou indiferenças, porque estamos nessa trajetória ainda muito pesada, parece que o mal ainda paira numa porcentagem muito elevada e é assim mesmo, ainda é assim, mas que o bem é mais elevado, é superior ao mal, mas que o mal ainda é tímido, o mal ainda é muito retraído, por isso que nós não externamos às vezes o nosso eu, o nosso íntimo favorável à renovação, a melhora, a transformação, porque ainda estamos muito arraigados no lado material, ainda o medo nos toma conta da crítica, da acusação, ah, mas quem vê esse companheiro falar em Deus, falar em Jesus hoje, mas é só olhar para trás um pouquinho como é que era a vida dele, somos assim, enxergamos apenas o presente, né, o passado, muitas vezes, só para, como se diz, para tirar aquela casquinha da ferida, para que a pessoa venha novamente a enfermar, mas os nossos pensamentos, as nossas ideias, ainda estão dentro deste contexto, mas quando iremos mudar? Por que precisamos mudar? então vem tantas citações que nós não entendemos o verdadeiro sentido, e é onde que nos vem exatamente o questionamento, em primeiro lugar assim, mas quando dissemos, por que tudo isso? Qual é a causa? Por que que o nosso mundo ainda está passando por tanta dificuldade? A tecnologia avançadíssima, quantas coisas a ciência já resolve? Muitos dizem, quando estamos dialogando com alguém que está numa enfermidade muito forte, não, mas não é nada, isso aí Deus é grande, e a ciência está muito avançada, para a medicina quase que não existem casos perdidos, fizemos essas colocações, mas ao mesmo tempo assim esquecemos que a própria enfermidade física é reflexo de algumas atividades nossas, como nos diz a doutrina espírita, de outras andanças, de outras vidas passadas que deixamos muitas vezes a desejar no sentido de não querermos melhorar, de não querermos resolver da melhor maneira possível, sempre naquela condição de protelarmos, de prorrogarmos a nossa mudança, principalmente no sentido moral. E o próprio Kardec, numa citação sua muito importante, nos diz que é muito mais pela educação do que pela instrução que a humanidade se transformará. Olha só o termo que ele usou, ele não disse se modificará, ele disse se transformará, ou seja, transparecer, ultrapassar todas aquelas fases ainda muito grosseiras do nosso mundo, mas é que cada um tem que fazer a sua parte. Estamos em família, somos família física, mas cada um colaborando com o outro. Quantos pais às vezes não conseguem fazer com que o filho retome a sua originalidade infantil de aceitar, de ouvir e acertar, mas tudo é assim na vida. Muitas vezes, pela experiência que temos do cotidiano, nós nos achamos autossuficientes, achamos que tudo está sendo resolvido da minha forma, da minha proposta. E isso vai denotar então que a causa ou as causas principais ainda dessas condições, dessas misérias humanas, é o orgulho e o egoísmo. Eu sei, eu faço melhor, ninguém sabe mais do que eu, eu interpreto assim e ponto final. Denotando então, como dissemos, a nossa condição muito pesada ainda. Nós precisamos mudar, precisamos alterar tudo isso. Então, ainda estamos diante de situações que nos abalam. Então, parece que a Terra, ainda na sua primitividade, estava num contexto evolutivo e que chegou num patamar assim que não tem mais solução para as coisas que acontecem ou que nos afligem de uma forma ou de outra. Isso, então, exatamente, nós dando uma demonstração de que não cremos em vidas futuras, em propostas futuras que Jesus veio nos trazer e tantos companheiros nos deixaram o seu legado, deixaram o seu trabalho, o esforço, a dedicação e alçaram momentos melhores. Mas, de repente, com tantas criaturas que também falamos, e muitas vezes até nós, religiosos, dizemos que até quando isso? Porque parece que quando a coisa está tudo tranquila, está sossegada, de repente vem alguma situação para abalar a humanidade. E tantas já sabemos que aconteceram, segundo nos narra a história, nós vamos vendo que estamos passando ainda por uma situação muito difícil da pandemia da Covid e que ainda gente dizia não, mas você já terminou, não tem mais nada, né? E eu não sei até por que que aconteceu tudo isso. Ah, mas foram os fulanos, os beltranos, né? Que lançaram essa enfermidade no mundo e agora afeta em geral, né? Mas vai morrer quem tem que morrer. Isso é certo. São colocações, são citações assim, muito superficiais, né? Que não adentram na mente das criaturas que muitas das vezes são as chamativas divinas para que nós entremos no contexto verdadeiro da vida e vermos que tudo está de uma forma muito direta, né? Só fazendo um parênteses, esse dia comentando com um companheiro também espírita, né? e nós comentando no seguinte sentido, de que quando a pandemia esteve muito forte, né? Em que as criaturas se assustavam, tinham medo da morte, né? Familiares, amigas, enfim, envolvidos, o que se via na internet, o que se via, enfim, nos meios de comunicação, orações, mensagens positivas, né? Clamando a dádiva divina, que Jesus nos ajudasse, que Jesus entendesse a situação, as situações das criaturas em dificuldade, então, o pessoal ficou assim, né? Num sentido aparente de humildade, de resignação, né? mas agora parece que está sendo desfeita aos poucos, né? Graças a Deus, essa condição de afetar a humanidade toda, parece que as coisas estão retornando como era antigamente. A gente que está no dia a dia, no cotidiano, a gente dialoga com as pessoas, né? A gente vê a movimentação, parece que tudo está retornando ainda de uma forma acelerada como era antes. Então, vejam só, e que tudo tem o seu sentido verdadeiro, mas que façamos, então, a nossa interiorização, né? Quer dizer, se o fulano enxerga de tal forma, ainda muito pesada, eu posso suavizar essa visualização e tudo aquilo também da chamativa de Jesus, dos ouvidos, né? Que tivéssemos ouvidos de ouvir é exatamente também nessa proposta que tudo aquilo que dizem, que tudo aquilo que falam, né? No sentido de não entender e não saber o porquê que as coisas acontecem, saibamos também filtrar o melhor, porque só assim conseguiremos vencer aquele homem velho, aquele homem primitivo que ainda continua dentro de nós. Algumas citações que nos vêm aqui que anotamos importantes, diz assim, ó, muitos se admiram que na terra haja tanta maldade e tantas paixões grosseiras, tantas misérias e enfermidades de toda a natureza e daí concluem que a espécie humana bem triste coisa é. Isto está em o evangelho segundo o espiritismo dentro, dentro então dessa esse trabalho que estamos fazendo hoje. Na terra desconhecemos os que virão no amanhã e que precisarão de meios para se manterem. Por isso merecem respeito e que preservemos os recursos naturais. A terra, portanto, na categoria de evolução dos mundos ainda é de provas e expiações. Olhem só que interessantes as colocações agora aqui. Num hospital ninguém vê senão doentes e estropeados. Numa penitenciária vêm-se reunidas tantas tropezas ou todas as tropezas, todos os vícios. nas regiões insalubres, os habitantes em sua maioria são pálidos, franzinos e enfermiços. Por isso que as aflições se sobressaem aos gozos. Do mesmo modo que dos hospitais saem os que se curaram e da prisão os que cumpriram suas penas, o homem deixará a terra quando estiver curado das suas enfermidades morais. Olha só. Então, companheiros, aqui dissemos, o lado exterior, a nossa trajetória diária é importante? É importante, sim, com certeza. É fundamental. Nós precisamos viver como homem da terra, mas ao mesmo tempo precisamos entender que somos espíritos e estamos passando por essa trajetória aqui na terra para a nossa evolução. E temos que enfrentar tudo isso. Ah, mas por que Deus deixa que eu sofra desse jeito? Nós, através da doutrina espírita, através da orientação dos espíritos superiores, né, nas obras básicas, trazidas por Kardec, enfim, nos dão exatamente esse parâmetro para que nós entendamos que nós solicitamos antes de reencarnar a cada momento, nós solicitamos para que tenhamos exatamente esse contexto de resgatarmos as citações que tivemos que estão aqui no evangelho, né, a terra como escola, né, a terra como uma prisão, né, um lugar insalubre, isso fazendo exatamente uma comparação no sentido físico, mas por que que existem, né, essas separações aqui na humanidade, cada um dentro do seu contexto, cada um dentro também da sua profissão, né, da sua trajetória, enfim, mas cada um vai ter sanada a sua culpa, a sua, a sua enfermidade de acordo com a sua vontade, mas se nós não nos melhorarmos, de novo, reprisando, né, se nós não nos melhorarmos intimamente, se nós não reconhecermos que precisamos de um esforço muito forte, e muitos dizem, ah, mas não é fácil, para quem está passando pela situação, é muito mais difícil, com certeza, mas assim, fazendo uma comparação de novo com a prisão, aquele companheiro que está na prisão, ele sempre vai buscar recursos para se libertar, aquele que está num hospital, ele também vai buscar recursos para ser curado, e é isso que nós, parece que tudo isso nos afeta diretamente, todos esses sentidos, da prisão, da enfermidade, da insalubridade, está exatamente em cada um de nós, mas quem é que vai ter que buscar o pedido, a petição de liberdade, a petição de alta deste hospital, nós mesmos, né, então vamos buscar alguém para nos ajudar, assim como buscamos alguém da área jurídica para tirar alguém da prisão, e buscamos um médico para fazer com que nós tenhamos a nossa cura total ou parcial, enfim, nós no sentido moral, nós no sentido espiritual, nós também temos os nossos defensores, e que atuam muito mais diretamente do que nós imaginamos, né, que são os nossos espíritos protetores, que são aqueles guias espirituais que nos dão toda a atenção, que nos dão todo o respaldo, toda a proteção, e nós novamente, parece que gostamos da dificuldade, parece que gostamos do sacrifício, né, e nos entregamos mais uma vez, então exatamente como Jesus dizia, né, se tiver de esfera o tamanho de um grande mostarda, poderei transportar montanhas, e até mesmo com relação às nossas propostas, né, falamos muito nas guerras, né, e agora, parece que agora está terminando essa pandemia, agora uma guerra, parece-se a ser a terceira guerra mundial, meu Deus, o que é isso, por que tudo isso, né, de novo, o medo tomando conta de nós, como nos diz Joana de Ângeles, o medo é uma barreira, é uma muralha que impede o nosso crescimento, o nosso entendimento, a nossa visão, a nossa audição, como Jesus nos falou, olhem só, tantas coisas que a doutrina espírita nos oferece para entendermos, para refletirmos, e de novo, vamos protelando, vamos deixando para outro lado, né, para outro momento, mas vai chegar um momento erradeiro que não tem mais como retornarmos, como se diz, né, a não ser para frente, por isso, então, muitos os chamados, poucos os escolhidos por enquanto, mas a terra não é só isso, companheiros, parece que a terra está assim, sempre foi, né, desde a sua formação, aquela catástrofe, aquela tristeza, né, aquela obscuridade, parece que não vai ser resolvido nunca essa situação, né, aí vamos vendo o quanto Deus não nos abandona de verdade, vejam só, então nós trouxemos nessa primeira trouxemos nessa primeira leitura aqui, né, as causas das misérias, mas ao mesmo tempo podemos enxergar de um outro ângulo, né, também num questionamento, qual a destinação da terra, também temos dúvida, o que que vai acontecer, ah, o nosso mundo vai acabar, Deus vai terminar com o nosso mundo, enfim, tantas colocações infelizes, né, para concluirmos, dizermos assim, que a terra passará para mundo regenerador, ou seja, servirá de transição entre os mundos da expiação e os mundos felizes, sob a égide do Cristo e de Deus, um novo panorama, homens em fase de recuperação moral e intelectual, estendendo os braços aos sofredores numa mensagem da mais cândida fraternidade, não mais o desespero e sim a esperança, não mais o rancor e sim o perdão, não mais o egoísmo e sim a caridade, não mais o orgulho e sim a humildade, a nova fé que se derrama por toda a terra nos retemperará o ânimo, temos, pois, um longo roteiro ainda a cumprir, precisamos destruir os falsos conceitos e os maus preconceitos, substituindo-os pelos valores do espiritismo cristão, por isso, a grande senha para a vida nova será a reforma íntima, ofertemos o nosso tempo e as energias para auxílio aos carentes de afeto e de luz. E, para encerrarmos, relembrando a chamativa de Jesus, que citamos no início, que, exatamente, vinde a mim todos os vós que sofreis, que eu vos aliviarei. E Kardec nos trouxe também uma chamativa fundamental e que, sem ela, exatamente, não conseguiremos resolver as nossas propostas físicas, morais, enfim, que, fora da caridade, não há salvação. Muito obrigado. Que Jesus nos abençoe e Jesus nos ampare hoje e sempre. Uma boa semana a todos. Nós agradecemos ao querido irmão e amigo Júlio pela sua exposição, pelas reflexões proporcionadas a todos nós, rogando aos benfeitores espirituais que te abençoe, Julião, que te protejo e que tu continues conosco sempre nos trabalhos do Abril Espírita da Escarpita. Muito obrigado, meu amigo. Então, meus amigos, antes de encerrarmos os trabalhos de hoje, nós gostaríamos de dar um aviso rápido antes de fazermos a festa de encerramento. É que a diretoria do Abril Espírita Oscar Pitã em reunião decidiram juntamente com a equipe de médicos e diretores que a partir do dia 4 de abril iniciarão então todas as atividades de exposição doutrinária da casa de forma presencial. Então, nós teremos a partir do dia 4 de abril palestras presenciais nas terças-feiras à tarde nas quintas-feiras à noite e também nos domingos pela manhã conforme já está sendo divulgado aí pela mídia, pelo Facebook e pelos canais do Abril. Também teremos atendimento fraterno e passos em todas essas reuniões. Então, com muita alegria que estaremos retornando de forma presencial. Informando que as palestras do domingo a partir do dia 4 de abril elas serão além de presencial transmitidas pela internet mas as de terça e de quinta serão apenas de forma presencial. Então, todos estão convidados a participarem conosco a partir desta data lá no Abril Espírito Escarpita. Dito isto, nós agradecemos mais uma vez a presença de todos os irmãos pela internet que nos acompanharam mais este trabalho e vamos fazer a nossa prece de encerramento. Agradecendo ao nosso querido Mestre Jesus por mais esta oportunidade de reflexões do Evangelho à luz da nossa querida doutrina rogando a proteção e o amparo dos benfeitores para que possamos ter mais êxito na nossa caminhada neste processo de autoconhecimento conduzindo-nos inevitavelmente ao processo da reforma íntima e passo a passo com esta ajuda nesta proteção dos benfeitores espirituais possamos lograr êxito sempre combatendo o homem velho as más inclinações e os equívocos que ainda persistem no nosso mundo íntimo transformando nas virtudes imortais de nossa alma assim passo a passo e evoluindo rumo à perfeição e também contribuindo para a coletividade do nosso planeta numa melhoria significativa de paz de equilíbrio de prosperidade e felicidade assim mestre querido muito agradecido em teu nome nós encerramos os trabalhos do ano de hoje que assim seja do ano de hoje O que é isso?